Caminhoneiros começaram hoje uma paralisação nacional que pede a saída da presidente Dilma Rousseff da presidência da república. No Rio Grande do Sul, o movimento bloqueou a passagem de caminhões em rodovias estaduais e federais. Acompanhe. Na EAS 122, em Caxias do Sul, carros, motos e veículos que carregavam animais e material perecível tiveram acesso livre. Com os caminhões parados, apenas uma faixa da rodovia permaneceu livre e houve congestionamentos. Protestos também aconteceram em Soledade, Vacaria e Santa Cruz do Sul. Na BR-392, em Pelotas, motoristas queimaram pneus no acesso ao porto de Rio Grande. Também no sul do estado, três caminhões foram apedrejados em Camacuã e Canguçu. Na capital, motoristas aderiram à paralisação. O mercado sucateou de uma maneira que nós não temos, nós estamos acabando. O nosso futuro hoje é o seguinte, vai trabalhar, quem tiver serviço para trabalhar vai conseguir bancar o seu caminhão, vai pagar e vai fazer para comer. Além da saída da presidente Dilma Rousseff do poder, os caminhoneiros reivindicam a redução do preço do óleo diesel, dos pedágios e pedem a criação de uma tabela de preço mínimo de frete. A paralisação é articulada por um grupo independente de caminhoneiros, o Comando Nacional do Transporte. As reivindicações são unanimidade entre a categoria, mas mesmo assim, muitos motoristas não aderiram à greve. O momento é alarmante, sabe? Só que precisaria ter união de todos, de toda a categoria. Hoje o motorista passa a parar por medo, porque vai ser apedrejado no caminho, vai ter, de repente, a vida dele sendo posta em risco. A Federação dos Caminhoneiros do Rio Grande do Sul se posicionou contra o movimento. Eles acreditam que esse não é o momento para o país passar por uma mobilização desse tipo.